Vazaram mensagens do Marcos Uval sobre o caso em que ele, Marcos Uval, ele tava bravo numa live discutindo com os fascistas do MBL, duas vertentes diferentes do fascismo, MBL e o bolsonarismo. Tava ali brigando entre si e ali ele acabou dizendo, dá pra ver na live, ele tava de cabeça quente, ele tava bravo, que o Bolsonaro o coagiu pra fazer um plano pra grampear o Alexandre de Moraes. Aquilo começou, virou uma investigação. No curso dessa investigação, o Marcos Uval acabou tendo o celular apreendido. Ele teve o celular apreendido, ele falou, não devo, nem tenho, estou todo contente, ok. Passados dois meses, a Polícia Federal chegou e fez uma operação de busca e apreensão contra ele e aí sim pegou o celular verdadeiro dele. Aí o Marcos Uval ficou doente, foi às pressas para o pronto-socorro do Senado Federal, com palpitações, problemas do coração, ali, eu lembro que eu falei, ó, ferrou, ferrou, pegaram aí o Marcos Uval. Ali muita gente ficou preocupada. Pois bem, eis que começa a vazar algumas mensagens e conteúdo aí do celular do Marcos Uval. Até, inclusive, num relatório da Polícia Federal cita que tinha uma foto íntima ali, uma foto íntima, parece que da esposa do Marcos Uval. Não confirmaram, viu, mas parece que da esposa dele, nada do Marcos Uval. Então, saiba, a foto íntima no celular do Marcos Uval não tem nada a ver com um dos celulares apreendidos pela Polícia Federal que está cheio de fotos íntimas aí de um bolsonarista homem com fotos de outros homens seminus. Ou seja, tem aí alguém que está no armário, é, está no armário alguém aí e que está preocupado. Até, outro dia eu falei, pô, do pessoal aí que teve celular apreendido, só teve um que não queria entregar o celular, fez assim, fez escândalo, está entrando na justiça para ver se consegue anular tudo que está no celular dele, só tem um, que é o Oscar. Mas, pode ser que sejam outros aí, outro aí que seja outro que tenha esse conteúdo íntimo. Então, esse do Marcos Uval não é o mesmo que eu estava falando outro dia. Pois bem, mas as mensagens mostram o seguinte, o primeiro que o Marcos Uval era um mitomaníaco. Tiago, o que é um mitomaníaco? Mitomaníaco é uma pessoa que cria histórias na própria cabeça e começa a acreditar nessas histórias aí e conta para todo mundo. Então, um contador de histórias de mentiras. Por exemplo, quando ele diz que trabalhou na SWAT, quando ele diz que deu curso para o Exército Americano, ele acredita, ele fala assim, acreditando naquilo, mas é mentira. Então, ele sempre engrandece as histórias dele, colocando a si mesmo no centro das atenções como se ele fosse muito mais importante do que é. E isso ficou claríssimo nas mensagens que vazaram, que eu vou te mostrar algumas já já. Porém, a pior parte é o seguinte, o Marcos Uval fala que ele realmente tinha um plano para tirar o Alexandre de Moraes da relatoria do caso dos atos antidemocráticos. E ele confessa isso nas mensagens. Vou te mostrar aqui, numa das mensagens, um tal de Elmo diz para ele, ó, o que precisar de mim é só falar, né? O que precisar de nós, de nós é só falar. Se precisar estar junto aí com você é só falar. Tamo junto na alegria e na tristeza. Aí o senador Marcos Uval Swat. Esse é o nome que ele colocou no próprio WhatsApp dele, tá? Quando você cria um WhatsApp, você coloca ali seu nome, ele colocou senador Marcos Swat. Ele nem colocou o sobrenome dele, ele é o Marcos Swat, tá? Aí ele diz, estou há dois anos trabalhando para aprender Alexandre de Moraes. Aí o Elmo diz, Elô está enviando essa música para você escutar e te dar uma força. Aí esse Elmo responde a mensagem dele e diz, batalha dura. Essa é uma das mensagens. Aí, 13 de fevereiro, o Marcos Uval manda o conteúdo do depoimento dele aqui à Polícia Federal, que vamos lembrar, está sob segredo de justiça. Você está ali vazando um depoimento sobre segredo de justiça, tá? Está cometendo crime aí, vamos lá. Falar sobre investigação em segredo de justiça, vazar isso, é crime. É crime, não pode. Tá, aí ele fala, esse é meu depoimento. Eu incluo, dá pra ler aqui, ó, esse é meu depoimento. Eu incluo o ministro Alexandre de Moraes e, intencionalmente, ele é obrigado, tecnicamente, ele é obrigado a sair da relatoria dos atos antidemocráticos. Aí ele, temos que passar para os influenciadores que o senador Duval abriu caminho, dá pra ver aqui, o senador Duval abriu caminho para o afastamento do ministro e para o impeachment do Lula. O que dá a entender aqui é que esse Elmo, pesquisei, pesquisei, não achei quem é Elmo, pode ser um apelido, esse Elmo, ele ajudava a coordenar o gabinete do ódio. Então, tinha que falar para os influenciadores que esse era o plano e, de fato, foi o que aconteceu. Que foi justo quando os influenciadores bolsonaristas passaram a defender a tese de que, eu até comentei isso na época, tese burra, que ia levar o Marcos Duval à prisão. Falei, ó, quem voltar aos vídeos de fevereiro do Plantão Brasil viu que o Tiago dos Reis avisou, isso vai levar o Duval à prisão. Prisão, prisão, vai ser enjaulado, Marcos Duval. Pois bem, a tese de que, olha, o Marcos Duval falou com o Alexandre de Moraes e ele falou para o Alexandre, olha, querem te grampear. E aí o Alexandre de Moraes teria respondido, bom, vê mais aí sobre esse assunto e depois me reporta. E que porque o Alexandre de Moraes mandou o Marcos Duval em missão averiguar mais sobre esse assunto, o Alexandre de Moraes passa a ser parte do processo, logo ele não pode ser o juiz. Nós estamos falando aqui de um mentiroso da pior espécie, um mentiroso compulsivo mitomania. Acreditar na palavra dele é fogo, né? Tá, mesmo assim, olha, ele tem uma conversa informal em que ele fala uma coisa, um cara que todo mundo sabe que é mentiroso. Olha, pelo que eu vi aqui nas mensagens e pelas reações aí de alguns políticos, eu percebi que todo mundo em Brasília considera o Marcos Duval um cara tóxico e extremamente mentiroso, nem acredita em nada do que ele fala, em absolutamente nada. Mais do que isso, ele repete as mesmas mentiras pra todo mundo. E aí, quando uma pessoa fala com a outra e falar sobre ele, as duas vem, pô, esse cara com a mesma historinha pra cima de todo mundo. Ele acha que todo mundo é otário, igual os eleitores dele foram. Muitos ainda devem ser, né, patriotários. Alguns eu tenho certeza que não, não mais. Porque, olha, é um negócio assim, tá, aí o Marcos Duval fica nessa tese, essa era a tese dele, aí ele mostra, aí tem a prova aí a Polícia Federal mostrando que, olha, realmente essa era uma estratégia dele. Ele diz, diz aí que era estratégia dele. O fato é o seguinte, aí eu vou te dizer, o Marcos Duval está mentindo nessas mensagens também. O Marcos Duval, na primeira vez que ele falou do caso, ele realmente falou que o Bolsonaro coagiu pra gravar o Alexandre de Moraes. Depois, no dia seguinte, o Marcos Duval e o Flávio Bolsonaro tiveram uma conversa e o Marcos Duval mudou completamente a versão. E aí ele começou com essa história aí. Então essa foi a história que ele arranjou pra não ser cancelado lá na extrema-direita e pra quem não sei o que acontecesse, quem não sei qual foi a conversa. Ele mudou em cerca de 15 horas. Nas 15 primeiras horas ele sustentou aquilo, depois ele mudou. Depois a conversa, como foi lá. E aí ele veio com essa aí. Então, foi lá que aquela era a estratégia dele, não sei o que. Se tornou depois. Uma mudança de curso. Mas ele estava bravo e acabou falando que não devia. Coisa que o Marcos Duval faz muitas vezes. Tá. Aí agora tem mais mensagens do Marcos Duval que mostram o seguinte. Ele falava pras pessoas que ele tinha contatos na PGR. Eu tenho contatos aqui na Procuradoria Geral da República. E esses contatos aí já estão preparando a prisão do Alexandre de Moraes. Em conversas ele diz o seguinte. Eu tenho um núcleo duro na Procuradoria Geral da República para dar início a ações criminais contra Alexandre de Moraes. E aí, o próprio relatório da Polícia Federal. Eu vou ler trecho do relatório da Polícia Federal, em vez de eu falar com as minhas palavras. Palavras do relatório da Polícia Federal, do delegado. Em nenhum momento foram identificadas mensagens que possam traduzir a formação de uma espécie de equipe entre o senador Marcos Duval e a Procuradoria Geral da República, a fim de tomarem alguma medida contra o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, na conversa com esses interlocutores, Duval envia o mesmo repertório de mensagens que encaminha para uma variedade de contatos. Não há sequer resposta ou diálogos que permitam demonstrar proximidade entre Duval e os Procuradores da República sobre o assunto. Augusto Aras, por exemplo, reserva-se no direito de responder Duval, em mais de uma vez, com a mensagem Prerrogativas de senador hão de ser defendidas pelo Senado. Ele mandava para todo mundo, ele mandou até para o Augusto Aras e para Procuradores da República, resumindo tudo isso aí, o depoimento dele. Até para gente que já tinha acesso, ele mandou para falar, olha, olha, e aí como foi a historinha que ele narrava para todo mundo em Brasília. Diálogos aí do Marcos Duval. Para ele falar, nossa, olha como foi boa a minha estratégia. Ele diz o seguinte, ele mostra aqui, Olha os relatórios que provocamos na imprensa brasileira em um único dia. Logo no dia após a declaração dele, ele começar aí com isso de que, olha, fui coagido para gravar o Alexandre de Moraes. Não, na verdade foi o Alexandre de Moraes quem me coagiu. Tá, ele. Olha os relatórios que geramos na imprensa em um único dia. Superou as expectativas. Essa primeira fase foi concluída. Essa missão foi provocar a imprensa e a sociedade para pedir aos seus representantes no Congresso as assinaturas para abertura da CPMI sobre o dia 8 de janeiro. Olha, não era isso, mas foi o que ele conseguiu transformar para não pegar muito mal para ele. Só que, olha, se você quer os créditos Marcos Duval, eu te dou os créditos. Então vamos dizer aí todos, que fique aí para os registros, que a CPI do dia 8 de janeiro começou graças ao Marcos Duval, ok? Graças a ele que começou aquela CPMI. Obrigado, Marcos Duval. Tivemos já a delação do Delgatti. Tem aí, já já, a careação da Carla Zambelli com Walter Delgatti. Tivemos aí inúmeras pessoas lá delatando o Bolsonaro e mostrando como o bolsonarismo é tóxico. E, inclusive, tem fontes aí de que o Augusto Aras está querendo agradar o Lula nos últimos dias aí. Ele sabe que não vai ficar, mas ele quer manter parte da equipe dele na cúpula. Então ele está tentando agradar o Lula. Ai, eu vou... Inscreva-se no canal. Falou.